Rede no Discord investigada por chantagem a menores. Backup das vagabundas estupráveis. Que isso? Caralho, do nada. Não vi essa vindo, não. Estupráveis? Eu nunca tinha ouvido o verbo estuprar nesse tempo verbal, né? Estuprável. Um pretérito imperfeito? O que é isso aqui? Um dos criminosos guarda pastas com o nome das vítimas. São dezenas de meninas violadas, chantageadas, expostas e catalogadas. Nossa. O Ministério Público e a Polícia Federal investigaram uma rede de violência e misoginia contra menores de idade no Discord. De acordo com a promotora blá blá blá, é importante que fique muito claro que não se trata de desafios que são... Ah, tá, tá. Abre aspas. Eles são sádicos, misóginos, eles têm um asco, um avesso por mulheres. Abre aspas. Ajoelha. Se prostra pra mim. Eu sou a porra de um Deus pra você agora. Você é uma vagabunda que merece sofrer mesmo. Eu sou a porra de um Deus? É. Ele é muito filme, muito filme. Muito filme, jovem de merda vendo filme. Adolescente que vê filme dublado, né? Aí tipo, I'm a fucking God, né? Eu sou a porra de um Deus. É a geraçãozinha americanizada, né? Que vê coisa... Stand-up americano, Bill Burr, essas coisas. Que fala... Tanto fazer podcast tipo eles. Que fala assumir, querendo dizer assume, querendo dizer pressupor. Tem o que eu falo que é realizar, às vezes vem na minha cabeça. Mas se você assume que você vai ser assaltado na rua, que ele quer dizer... Assume a possibilidade. Se você pressupõe, que é assume, em inglês. Realize é foda também. Eu uso às vezes. Às vezes vem porque eu sou meio americano, né, pessoal? Mas você sabe que nos livros de espiritualidade que tem realization, você tem um momento de realização de você, enfim, de iluminação, eles falam um momento de realização. Só que eles explicam antes do livro, ó. Existe um anglicanismo aqui, que é o termo pra isso, né? Então, tem que ter um disclaimer no desinformação, né? Aqui existe um anglicanismo. Ah, não. Europinismo. Do Santos, conhecido como Dexter. A uma adolescente. Ele está preso desde abril. Dez vítimas fizeram denúncias. A maior de idade os caras que fizeram isso? Vamos ver. É uma bom golagem, né? Entre as provas estão fotos de meninas nuas, mutiladas, com uma dolorosa assinatura. O nome Dexter escrito na lâmina, na pele. Caralho! Ele torturava as mulheres e falava, você tem que escrever meu nome com lâmina. Então, primeiro ele pegava nude das meninas, pra ter uma arma de chantagem, pra depois mandar escrever. É. Então, mulheres, para de mandar nude. Para de mandar nude. Puta que pariu. Caralho, meu Deus do céu. É que não adianta eu falar isso com o jovem. Você lembra quando você tinha 18 anos? Quando dava tesão, o que você fazia? Se eu tivesse smartphone na minha época, ia ser uma merda. Não, quando a gente tinha 18 anos, qualquer moleque quisesse webcam e punheta e mostrar o pau, a gente mostrava. Eu não peguei nem essa época. Olha a cara do... Olha esse merda, meu. Olha o físico do cara. Tá vendo? Se ele puxasse ferro, ele não ia estar fazendo essas coisas. É. Nossa, olha. Fisiquinho de puta... De comedor de cheetos, né, bicho? Caralho, caralho. Olha a expressão facial do Lázaro. Meu, é isso que eu tô dizendo. Isso que eu tô dizendo. Ah, não. É sociedade contra a violência. Olha o que deu. A merda da sociedade sem violência. Olha o pai não pode mais sentar a mão na cara do filho. Se esse moleque é seu irmão mais novo... Nossa. Você... Eu vou abrir o presente. Vou ver se eu tô louco. Vai. Esse moleque aqui. Imagina você pegar esse moleque aqui. Você pega ele aqui pela camisa aqui, assim. Você joga ele na parede aqui. Pá. E você dá... Mas sem quebrar dente. Sem quebrar nariz. Tem que... O espancamento... Só que deixa roxo. O espancamento... Que não é... Educativo. É. Saudável. Não é pela violência. É. Educação. Bicuda na coxa. Tostão. Tostão na... Tostão. Tostão na roda que dá pra caralho. Como é que é aquele... Que você levanta o cara do chão aqui. A banhaninha? É, não. Rasteira? É. Rasteira é bom. Não, é que é onde você vem correndo. Dá um chute tão forte nos pés do cara, assim. Que ele levanta do chão. Dá uns des. Telefone é bom. Telefone é muito bom. Tutorial de bullying. Em 10 minutos eu resolvo esse menino. Telefone. 10 minutos agora. E dois assim? Dois? Duas linhas? Dois chips? Dois é perigoso. Dois é perigoso. Sabe por quê? Quando você dá um aqui, ó. Você impulsiona o ar que limpa tudo e sai pelo outro. Se você tampa os dois, aí... Aí piora. Ele implode lá dentro. É. Piora. Porque é pra limpar, né? É pra limpar. Você dá um telefone e toda merda vai embora. Ele deixa de ser esse cara. Você pode dar do lado de cá. E sai do lado de cá. Até limpar. Até limpar direitinho. Cara, 10 minutos com esse menino. E depois mais uma semana dele de cama pra se recuperar. Ele nasce um outro homem. Tô te dizendo. Não é porque eu quero que eu... Eu gosto da violência. É porque uma violência bem aplicada contra um merda impede uma sequência de violências que ele tá cometendo... Contra mulheres. Centenas de mulheres. A violência... O que o governo lule, vocês entenderem... A violência, ela vai acontecer. Só que ela... Só que você... Isso você não tem escolha. Você não tem como escolher se ela vai acontecer ou não. Ela vai acontecer. Você pode escolher com quem ela vai acontecer. Tem que acontecer com esses caras pra não acontecer com gente inocente. Exato. Com meninas que tão se cortando por causa... Se eu sou o irmão mais velho desse menino, ele não deve ter irmão mais velho desse menino. Eu tive. Por isso eu sou uma pessoa... Apanhei muito. Se eu sou o irmão mais velho desse menino, ele não ia ter feito isso. Porque eu ia bater muito nele. Qualquer sinal... No olhar dele que eu visse esse olharzinho ali... Não, ele ia apanhar só por ter um ombro assim. É. Não precisa nem explicar o que ele tá apanhando. É. Você só tá apanhando, cara. É. Eu ia falar assim, cara... Cada dia que eu te ver com esse ombro de merda... Eu vou te dar... E branco desse jeito? Eu vou te dar um tapa na nuca horroroso, assim... Que você vai perder o rumo. Toda vez... Todo dia que eu te ver... E aí... Se eu te ver com frango desse jeito e sem treinar... Frango tudo bem, mas pelo menos treinando. Se você faltar academia, é telefone. É. Telefone. Aí eu chegar em casa e ele tá com os pesos, assim, fazendo uma elevação lateral. É. Beleza. E também... Hoje você escapou. E também se brosear um pouco também. Claro, claro. Sai na rua. Se não pegar sol também, ela vai apanhar também. Caliste teria na praça sem camisa. É. Com a turma. Pelo menos caminhar na rua. Você não vai ficar mais... E jogar... Puta, vontade de pegar esse headset e jogar longe, mano. Cara que usa headset é mongoloide. Todo cara que usa headset é mongoloide. É um bom objeto pra explodir na parede. Tem objetos que não funcionam muito bem. Amofada. Headset é um ótimo objeto. É, porque o microfonezinho ali, ele é meio distoante do resto. E aí quando ele quebra, ele meio que distorce a realidade. Você lembra que muitos anos atrás eu morava com minha mãe ainda. Eu te mandei foto de um headset que é a parte do ouvido que tava partida no meio, assim. Ela tocou longe? Eu toquei numa discussão com a minha mãe. Lembra disso? Não lembro. Eu toquei numa discussão. E o lugar do microfonezinho aqui, o microfonezinho sumiu. Ficou só uns cabos. Virou só um headphone. Ficou só uns fios saindo por aqui, pendurados. Cara, um ciborgue. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV. Porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho. Mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade. E a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.